Figmando olha eu trabalhei e arrumei um macaco catraga coloquei o poste em cima do carrinho dividi ele para ficar leve é um pote de sete metros sollte de cimento padrão aí se vamo ver eu trazê-lo pra verem como é que fica leve Aí pessoa fala assim Ah, mas aí é fácil, não é fácil, porque eu já sei trabalhar. Quando eu era solteiro, eu era solteiro ainda, 81, 82, 83, eu casei em 84. Eu era um dos melhores mecânicos da construtora Andrade Gutierre, a empresa mais forte do Brasil. Eu trocava esteira de D8K, não troquei de D9, porque o D9 era maior, o D9 era um museu. Eu trocava de D8K e D8H, D8H é mais pequeno, D8H não tem mão de amigo não, tem que ser na pancada, na marreta, para tirar o pino, para tirar a esteira. Já o D8K não, é parafuso, é mais fácil. Só que dá um problema demais ali na rosca do parafuso, porque é muito peso. Então eu colocava num barro, para colocar aquele esteira sozinho. Aí vocês vão ver, eu coloquei o Porsche em cima do carrinho, é um carrinho que eu fiz ainda, quando eu vim do sul para cá, eu trouxe um motor, o motor Montigone. o motor Montigone. Aí eu adaptei lá a água, foi só na água, né? A água. Aí eu trouxe um gerador Toshiba. Não tem como doer, rapaz, ainda com o imã do lado, com o imã, com o gerador ainda, corrente contínua ainda, na bunda. Ah, velho, a bunda está contínua. O gerador tinha um gerador que cicatrizava o gerador grande. Ou você tinha que colocar ele na bateria, sem funcionar. Para funcionar ele. Então, aí eu trouxe, fiz, adaptei ele, aquele carrinho lá, eu fiz com ele ainda em 86, aqui em ouro preto. A casa é que eu não fiz peso, 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 ninguém. Dê o primeiro da catástica. Rrr, 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 rrr. Está vendo aí? Uhum. Levinho, 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 ó. Está vindo sozinho, ó. Esse carrinho está com uns oito anos parado, rapaz. Eu enchi os pneus dele, está na taba. Ó, agora que pesou. Mas vou lá e venho de uma vez, né? Ah, venho de uma vez, sim. Vou vim de uma vez, aqui, ó. Aqui pesou, porque que sobe para o portão, ó. Né? Aqui, aqui pesou, porque aqui é por causa do portão, né? Agora eu vou subir uma vez, olha aí. Ah! Pronto, gente. Aí, ó. Está vendo? Aí eu vou aqui, ó. Eu moro lá. Aí eu vou mostrar para você. E vou continuar puxando, tá? Vou continuar puxando ele. Vocês veem? Rapaz. Não precisa tanto peso, né? Pegar peso. Só tem que ter a cabeça, né? Não é para colocar a chifra da murinha, não. E aí eu vou dormir. É bom. Já tem um. Um, ele vai mor. Tchau. 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 tranquilo, tranquilo a pessoa fica preocupada ai meu Deus eu não sei colocar ai ó tá vendo ai ó, tá vendo não sei quantos minutos leva, mas demorei 5 minutos